Pararara! Boa noite! Boa noite não, boa tarde ainda. Boa tarde, Brasil. Última do dia. Júnior Barranquilha afunda o San Lorenzo por 4 a 0. San Lorenzo 4, Júnior Barranquilha 0. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o Leandro Ávila. Leandro Ávila. Está aí o Silvio. Esse jogo é palestino contra Santa Véu. O duelo de ex-motapoguenses. Que jogaram no Campeonato Brasileiro de 95. O Gonçalves de um lado e o Leandro Ávila do outro. Leandro Gonçalves está jogando no time vermelho e verde. O palestino. E o Leandro Ávila do vermelho e amarelo. Santa Véu. Os dois estão agora um jogando contra o outro. Mas jogaram juntos no Campeonato Brasileiro de 95. Formaram a... Podemos dizer... A defesa do Botafogo. Junto com o Wilson Gotardo. Os dois jogaram junto com o Wilson Gotardo. No Campeonato Brasileiro de 95. Fecha da Botafoguenses. Botafoguenses. Lembram daquele campeonato até hoje. Mais de 20 anos. Carlinhos Paulo Rossi. Tira o jogo. Tira o jogo. Tira o jogo. Carlinhos. Tira o jogo. Está aí. Vai, Marcinho. Vai, vai, vai. Carlinhos. Vamos lá. Otávio Garrido Carnice, Paulo Rossi Everton Silvio Vamos ver o que vai acontecer Leandro Ávila Iago na ponta do meio campo Tem Rodrigo na esquerda Jamete na lateral Vai cruzar Vamos ver o que vai acontecer Gonçalves Olha o Gonçalves Vamos ver o que vai acontecer Oamin artwork Foi tentar Olha está Ganhou persons For aquela Didier Clley Vamos ver Vamos ver Desculpa Qualquer Vamos ver Mas några Vai Minibus Vamos ver Que carefully Vamos ver Baixo Da Olha aí Olha a jogada Leandro Ávila Campeão brasileiro de 95 Campeão do América do Sul Pelo Flamengo Marcelo Rezende Leandro Ávila foi Capitão do Flamengo Na Mercosul de 99 Ajudou o Flamengo a ganhar aquela taça Há 18 anos atrás Vamos ver o que vai acontecer Tá aí o Dazaeve Renato Dazaeve Segue o jogo Parou Jogo paralisado Turma Jogador Olha a jogada Parou Segue o jogo Parou 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 Tem falta Carlinho Tem dois aqui Opa Vamos lá Jogo parado gente Mas que coisa Vamos lá gente Iago Contra o Gonçalves Leandro Ávila Jogou pra vó O Leandro Quem gostava muito do Gonçalves E do Leandro Era o sabe quem Mário Jorge Lobo Zagallo Convocou o Gonçalves Pra Copa América De 97 Convocou pra Copa do Mundo De 98 Convocou pra Copa Nas Confederações De 97 O Zagallo Convocou o Gonçalves Direto Pra Aceleração Brasileira Entre 96 E 98 O Gonçalves Jogou a Copa de 98 E o Leandro Ávila Jogou na Copa de 95 Copa América De 95 Que o Brasil Perdeu pro Uruguai Em Montevidéu Vamos lá Vamos lá turma Tá aí o Carlinhos Bolo Rossi O Gilson Ricardo Botou uma falta Pela linha de fundo Que vocês viram Tá aí o Everton Matou 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 Você, você, você Vamos lá Leandro Ávila Carlinhos Bolo Rossi Vamos ver o que vai acontecer Vamos tomar um café, gente Vamos brincar Que voltamos já